E aqui nesta cidade pequena, turística, não foge a regra. Tem sempre uma igreja bonita essa, hein? De Nossa Senhora do Bom Sucesso. Olha esse mosaico. E eu aprendi que quando a gente conhece uma igreja pela primeira vez, a gente pode entrar, fazer uma oração e fazer um pedido. Deus atende. O lugar mais procurado da cidade é o sítio do Pica-Pau Amarelo. Aqui, o escritor morou por sete anos. O famoso casarão de 1870 foi fonte de inspiração das suas primeiras obras literárias. A casa chama atenção pela sua grandeza. Meu olhar foi atraído pelas técnicas de trabalho manual, fuchico, arraiolo, crochê, pinturas em tela. Tem patchwork também. E uma diversidade de souvenirs que deixam a decoração atraente e curiosa. Por falar em curiosidade, olha essa imagem de Nossa Senhora Aparecida. Que preciosidade! Alguns móveis chamam atenção pelo tamanho, outros pela praticidade. Não resisti a experimentar um chapéu. Difícil foi escolher uma das 50 janelas para admirar esse lindo dia de outono. E está na família da dona Maria Lúcia há mais de 80 anos. Tem gente que confunde, não é, Maria Lúcia? Muito. Fazenda, sítio do Pica-Pau. Explica isso pra gente. Pois é, gente. As pessoas esquecem de ver que Montelobato foi dono e viveu aqui na fazenda São José do Buquira. Esse sítio do Pica-Pau Amarelo faz parte da obra de Montelobato. Esse sítio do Pica-Pau Amarelo está no imaginário de Montelobato. Então, a gente coloca carinhosamente o sítio do Pica-Pau Amarelo, porque a maioria das pessoas conhece o sítio do Pica-Pau Amarelo. A intenção nossa hoje, nesse trabalho, é que vocês conheçam a fazenda São José do Buquira, que serviu de morada pra ele num período muito importante da vida. Qual obra que a Sara indica que todo brasileiro tem que ler? Tá aqui na minha mão. Jaca Tatu. Jaca Tatu é um livrinho? Parece pequeno, né? Mas aqui ele escreve o Jaca Tatu e os outros textos. Aqui tem algumas coisas que ele escreveu antes de publicar o Jaca Tatu, depois vem a historinha do Jaca Tatu, depois vem a historinha do Zé Brasil, quase no final da vida, e por último, um conto, que é alguma coisa da época de indústria, quando ele vai falar sobre o Biotônico Fontoura. Hoje, no dia do livro, gente, vale aí a primeira dica da Maria Lúcia pra gente. São muitas obras de Lobato, né? Muitas, são muitas obras. Aqui vocês têm uma biblioteca, tem livros caros aqui, e a gente tem um livro muito lindo aqui, né, Maria Lúcia? Temos, temos muita coisa que, na verdade, não ficam expostas por motivos óbvios, mas os livros, na maioria das vezes, são edições diferentes. Tem uma curiosidade de Monteiro Lobato interessante, que cada vez que ele fazia uma edição nova, do mesmo título, ele fazia alguma mudança. Inicialmente, os personagens principais, eles não tinham mãe, não tinham pai, mais pra frente, quando ele já estava se sentindo curado da orfandade dele, ele aparecia um pai, ou aparecia uma mãe, embora o pai quase nunca tenha aparecido, mas a mãe sempre chegou na vida de algum dos personagens. Muito interessante. E é por isso que diferencia as edições, mas isso não quer dizer que não tenha sido ele. Tá bom? Dizem que todo artista é observador. Monteiro Lobato observou muito aqui, pela natureza tão linda, né, dessa fazenda. Nem diga. Ele ensinou todo mundo a pensar. Eu me lembro, assim, de conseguir respeitar um carreiro de formiga graças a Monteiro Lobato. As formigas passam pra lá e pra cá, umas vêm, outras vão, umas carregando, outras dando ordem. Estão trabalhando. E elas têm um sentido pra esse trabalho. E eu acho, assim, que eu nunca tinha olhado isso com o olhar de Monteiro Lobato. É muito lindo você olhar desde a formiguinha pequenininha até o rinoceronte que é colocado pra tomar conta do sítio, enfim. Mas ele enxerga esses animaizinhos todos, esses insetos todos, com um olhar bondoso. Com um olhar de admiração. Com um olhar de quem participa desse mundo, desse planeta. E durante todo esse tempo, imagino que a casa já foi muitas vezes mudada, né? Hoje nós vemos aqui obras suas. Ah! E ela fica tímida quando fala das suas obras. É, não é timidez, não. Eu sou longe de ser tímida. Mas é porque eu acho, assim, um cidadão que pinta, ou que desenha, ou que escreve, ele tem que ser bom. Muito bom. E olha, pra ser bom, muito bom, você tem que ter sido escolhido. E não é o meu caso. Eu gosto de fazer isso, acho bonito. E gosto de olhar de vez em quando. Mas vejo, assim, a minha pequenez nessa história toda. Então, assim, tanto é para pintar, quanto para fazer qualquer coisa. Você tem que ter um foco, um caminho. E procurar a perfeição. E aí você descobre, assim, humildemente, que a perfeição está em Deus. E quando a gente não acredita em Deus, eu falo, opa, opa, então essa cidadão jamais vai acreditar em Deus, se ele não acredita nisso. A perfeição está em Deus. E é longe disso, viu? Esse meu trabalho, tá? Obrigada. Uma vez eu entrevistava uma pessoa muito especial para mim, e ela me disse assim, Deus ama o belo. E a gente vê muita beleza aqui, né? Tanto dentro dessa casa, quanto fora. Essa beleza do dia que Deus preparou para nós. E aí eu queria que a senhora contasse a história de que Lobato gostava muito do mês de abril. É verdade. O mês de abril é o aniversário de Monteiro Lobato. Então ele fala sempre que o mês de abril é um mês que é um mês de lagartear. É um mês onde o sol não é quente, as chuvas de março já foram, e é um mês onde as pessoas todas deviam tirar férias. Porque você pode deitar numa grama e ficar olhando o céu, parece mais azul, a noite é linda. Enfim, você também passa a observar o mês de abril diferente, e esperar que ele chegue. E aí eles resolveram colocar como um presente do mês de abril o dia do livro. Eu não sei se esse dia do livro seria para quê, porque eu não vejo quase ninguém interessado em livro. Mas era uma coisa que devia existir. Aproveitar essa pandemia e desligar um pouquinho a sua TV ou qualquer outro tipo de coisa e ler alguma coisa muito boa. Gente, vai com certeza fazer bem para vocês todos, e para mim principalmente. Hoje, é a minha válvula de escada. Que bom! Aliás, hoje é propício para isso, né? Como que a senhora se sente morando nessa casa, trazendo toda a história da sua família também? Pois é. É uma escolha minha. E aí eu sempre vou falar para os meus filhos, para as pessoas que eu gosto, que a vida é feita de escolhas. E na verdade, não tem tantas escolhas assim. Você tem dois lados para escolher. Ou o bem ou o mal. Aqui atrás de mim tem um retrato feito por uma amiga minha, Monteiro Lobato de um lado e o burro do outro. Essa é uma forma que eu tenho hoje de mostrar para as pessoas as nossas escolhas. Eu posso ser Monteiro Lobato, passar por todas as dificuldades que ele passou, por todas as aflições que ele passou e chegar aonde ele chegou, ou eu posso ser o burro. Parado, sem coragem de fazer absolutamente nada, judiado pelos donos, teimoso, turrão e a produção dele só depende dos outros. Então eu falo, gente, escolha o lado que te convém. Quando você reclamar do seu patrão, lembre-se, a escolha é sua. Quando você reclamar da sua vida, lembre-se, a escolha é sua. Ninguém te obriga a fazer nada, você só faz se você quiser. Por isso, esse retrato está aí para quando aparecer alguém que me pergunte por quê, eu vou poder dizer, escolha de que lado você quer ficar. louco de bom. Louco de bom é mostrar para você esse espaço tão lindo, esse casarão que tem uma arquitetura antiga, de mais de 100 anos, mas que ainda, olha, habita aqui, muito do que a gente conhece e, como acreditamos, muita inspiração para esse grande escritor brasileiro, que não era só escritor também, não, né? Ele era um artista plástico. na verdade, ele gostaria de ser conhecido como um artista plástico, pintor, ou desenhista, ou qualquer coisa nessa linha, mas isso também não impediu que ele escrevesse poesias, escrevesse cartas de amor tão lindas, tão lindas, tão lindas, que eu gostaria de ter um namorado que escrevesse essas cartas para mim, não precisava nem encontrar com ele, mas só as cartas já estava bom. Então, você fala assim, é um artista completo, bom, preocupado com as pessoas, querendo um mundo melhor e que ainda continua brigando para aparecer no dia a dia das pessoas, né? E eu vou fazer o seguinte, vou continuar passeando aqui por esse casarão e mostrar para vocês atualmente quanta coisa bonita, artesanal que eu encontrei aqui. Pensa que acabou? Não, não, tem mais. Tem um quintal com uma diversidade de árvores frutíferas, tem lago, tem flores, tem cheiro de mato e ar puro. E é claro que eu não iria embora antes de conhecer essa cachoeira, batizada de Reino das Águas Claras. Tudo é loucura ou sonho no começo. Nada do que o homem fez no mundo teve início de outra maneira. Mas tantos sonhos se realizaram que não temos o direito de duvidar de nenhum. Essa frase inspiradora do escritor está gravada no busto de Monteiro Lobato na praça da cidade. E do outro lado da rua um antiquário. Vamos ver o que tem lá? E agora a gente vai dar uma paradinha em Monteiro Lobato porque me recomendaram o seguinte. Renato disseram assim, Bet, se você vai gravar em Monteiro Lobato, tem que ir no antiquário do Renato. Olha, até rimou. como é que foi montar esse espaço tão curioso, tão criativo também? É, o que eu falo, foi uma experiência assim, eu trabalhava só com artesanato, sempre gostei, sempre tive um acervo de peças antigas. Aí minha esposa começou a se implicar um pouco com as peças em casa. Eu falei, sabe uma coisa, eu vou começar a trabalhar também com peças antigas. Iniciei há quatro anos atrás. com peças antigas. Artesão eu já sou mais de 20 anos, né? Então, assim, eu vi que estava dando certo e o pessoal também começou a gostar e começou também a trazer peças com consignação, algumas eu comprava e hoje eu estou com um acervo aqui com certeza muito mais que mil peças tem aqui dentro. Tudo à venda? Tudo à venda. É com exceções, pouquíssimas exceções. O quê? Por exemplo, o que tem aqui que você não vende? então, tem algumas peças que eu prometi para a prefeita que acabou o mandato dela que é o seguinte, por exemplo, essa daqui, precisaria tirar aqui, é difícil tirar, não é fácil não. Deixa eu ver se eu tiro aqui, se eu consigo. Isso aqui, por exemplo, é uma carta que um corretor de texto escreveu para Monteiro Lobato e aqui é a resposta do Monteiro Lobato assinada para o Monteiro Lobato. Uau! Essa peça é de 1941 e ela vai também para o Museu da Cidade. O que mais que tem aqui que você não vende? Tem também a chave da cadeia da cidade, a verdadeira chave da cadeia, que está lá em cima ali no cantinho e ela também está prometida para o Museu da Cidade. Eu quero que... Eu estou fazendo uma campanha para poder fazer esse Museu da Cidade que eu acho que é muito importante a cidade ter uma memória tanto da família tanto do escritor Monteiro Lobato e eu acho que é uma coisa que acrescenta para todos os turistas, todas as pessoas até da própria cidade que é um pouco mais de orgulho da cidade de ter um acervo. Isso aqui é essencial, né? Isso é bacana. Muito bonito mesmo. Vou colocar aqui. Pode deixar aqui. Renato, eu conheço um monte de gente que ama máquina de costura antiga. Pé de máquina. Estou vendo o que você tem por aqui, né? Além das máquinas eu tenho alguns pés de máquina por exemplo esse aqui é um pé de máquina assim de rococó, né? Que o modelo dele é mais trabalhado aquele outro já é mais simples, né? Eu tenho uma máquina mais antiga que eu tenho que está ali no cantinho e tem essas diversas máquinas aqui embaixo também que são máquinas todas antigas. Quando alguém entra aqui quer ver tudo, Renato? Igual eu, viu, gente? Tem gente que passa pelo menos uma hora uma hora e meia aqui dentro. Me contaram que tem um barzinho que, olha, eu nunca tinha visto na minha vida e no formato desses livros. É, esse aí é o barzinho. Como que abre esse barzinho? Então, esse barzinho fica assim eu acredito que num escritório de um advogado algum profissional liberal que ele não quer mostrar que ele gosta de tomar uma biritinha, né? Então, esse aqui é francês dos anos 50 as peças que tem dentro dele são todas de cristal e revestidas de couro é uma raridade isso aqui. Olha isso! Deixa eu encaixar um guardanapo e aqui as tacinhas todas de cristal tudo peça antiga isso aqui é uma raridade. Que lindo, gente! Esses copinhos pequenininhos para tomar conhaque muito lindo! Tudo de cristal é uma raridade uma peça dessa aliás eu com a experiência que eu tenho no meu ramo aqui é uma peça que eu nunca tinha visto também nunca tinha visto nunca tinha visto e é assim é uma peça bem bacana Renato eu tô vendo que tem algumas coleções aqui coleção de moeda de faca de notas também de cédula tem de cédula tem de moedas tem bastante coleções é assim também tenho muita porcelana antiga essas aqui são nacionais eu tenho algumas ali que são inglesas outras de outros países tem chinesa tem japonesa tem bastante cristais tem prataria tenho também máquinas fotográficas antigas tem aqui tem brinquedos pedaços tem uma diversidade bem grande bastante luz você tem uma coisa aqui se a criançada entrar não vai saber o que é o que é telefone fixo tem olha gente tem cinza tem verde tem roxo olha aquele roxo que bonito tem vermelho também nossa muita gente nem sabe como que funciona né exatamente o que mais que tem rádios antigos relógio nossa aquele relógio Renato é aquele relógio é um carrilhão alemão ele tem mais de 100 anos ele funciona perfeitamente ele toca de 15 em 15 minutos ele toca uma musiquinha nos 15 15 e 30 minutos e nas horas cheias ele toca além da musiquinha ele dá as badaladas gente que lindo nossa que peça rara também né tem o chifre de cervo verdadeiro tem muita coisa tem lustre tem essa aquelas torneiras são torneiras antigas que às vezes a pessoa está fazendo um lavabo alguma coisa ela quer colocar uma peça antiga e eu tenho uma diversidade que às vezes a pessoa se encanta e leva esse tipo de material lustres vamos falar dos lustres eu tenho eu restauro lustres né esse aqui por exemplo é muito raro por causa das mangas dele que são todas trabalhadas e ele é banhado a prata esse daqui é um lustre bem diferenciado esse aqui também esse lustre aqui ele é opa está caindo tudo esse lustre aqui é de igreja ele é da capela do santíssimo esse lustre aí tem lustre esse daqui é marroquino marroquino mesmo esses aqui são dos anos 50 esses de trás aqui e tem uma diversidade aí tem o lustre de vitral lustre de alumínio lustre de de bronze lustre de ferro lustre misto de 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 bronze com madeira olha a bicicleta gente aquela ali também é rara é é uma calói 10 1976 uau e tem ali ela é todinha original é original pintura original pneu tudo original é para colecionador mesmo quem gosta mesmo Renato como que você se sente aqui dentro do seu antiquário arteiro eu me sinto bem eu gosto as pessoas também que vêm aqui elas elas se sentem bem passam às vezes horas aqui dentro né e assim eu gosto do contato de conversar com as pessoas contar a história que cada peça tem né cada um tem muita história aqui né tem muita muita muito então assim é só vindo aqui para ver porque eu mesmo às vezes tem umas peças que estão num canto e que faz tempo que eu não vejo às vezes eu me surpreendo e falo nossa isso aqui ainda está aqui né eu 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 acho aquilo que e às vezes também eu penso que eu vendi não vendi às vezes eu vendi também penso que está aqui e não está mas é assim existe uma rotatividade tem tem sim tenho tenho livros antigos temos livros bem raros também tem de tudo um pouco tem moedas tem tem filatelia tem tem de tudo um pouquinho eu tento agradar as pessoas tem uma coleçãozinha de de canetas essas tem de canetas do mundo inteiro aí Alemanha em vários locais é assim depende que a pessoa gosta aqui é bem provável que ela encontre nossa muito legal mesmo viu gente Renato valeu então eu que agradeço fazia tempo que não ia no antiquário ah é nossa fazia tempo que não ia no antiquário valeu a dica aí eu só peço desculpa porque hoje está bem bagunçado o antiquário costuma ser tudo organizadinho tudo limpinho tudo certinho que é para a pessoa poder ter mais acesso é que eu costumo colocar uma boa parte lá do lado de fora como a gente está na pandemia não estou podendo fazer isso então hoje eu estou fazendo os reparos está meio bagunçadinho aqui mas agora para encerrar nossa conversa pois não por que que vale a pena conhecer Monteiro Lobato porque Monteiro Lobato é uma cidade que o povo acolhe bem as pessoas é uma cidade que tem a natureza aliás aqui Monteiro Lobato é a cidade do Vale do Paraíba que tem mais área verde preservada as matas aqui tem 51% das matas verdes preservadas aqui em Monteiro Lobato e assim o povo aqui é um povo hospitaleiro aqui anda no ritmo a cidade anda no ritmo que ela acha que tem que andar então o povo é tranquilo calmo tem a natureza tem a culinária tem tem bolo tem tem biscoito tem opa está ficando bem é tem tem a culinária local aqui né que é queijo doce essas coisas né valeu e o pessoal que vem aqui muitas pessoas se encantam e não quer ir embora não não quer ir embora não 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 quer ir embora a gente mas tem que ir é tem que ir e depois volta aqui várias vezes para visitar a gente para completar o nosso passeio eu quero conhecer a história da Cida artesã da cidade conhecida por confeccionar bonecas e bonecos personagens do sítio do pica-pau amarelo e sabe quem faz o maior sucesso aqui em Monteiro Lobato gente é a Cida e as suas bonecas me conta essa história Cida essa história é muito muito legal então muitos anos eu trabalhava de faxineira para um e para outro aí encontrei uma boa pessoa que achou que eu sabia fazer boneca aí eu deixei de fazer faxina e fui fazer boneca fui começar a fazer boneca feia feia isso tem mais de 20 anos aí fui fui foi achando graça fui gostando foi melhorando foi aprendendo trabalhando dentro de casa e estou aqui até hoje 20 aninhos se passaram e estou brincando de boneca até hoje é mas não é só você que brinca de boneca não as pessoas que compram suas bonecas também saem dessa cidade e levam tem viajado para longe minhas bonequinhas apesar de tudo a gente está aí sobrevivendo e fazendo alegria de muita gente ainda quantas bonecas você tem aí vamos ver hoje eu estou com nove personagens eu estou com o famoso saci que belezinha eu tenho o pedrinho o pedrinho o pedrinho tenho a narizinho tenho a perigosa a cuca tenho a querida vovó dona benta vovó dona benta está aqui dona benta tenho o visconde que bonitão o visconde olha tenho o senhor rabicó tenho aqui a tão querida dona emília a emília da emília aqui para mim também está faltando que vendi por acaso hoje ainda a tia anastácia ficou sem o tio barnabé você cresceu também ouvindo as histórias de monteiro lobato a vida inteira né a vida inteira na escola desfile então a gente se apaixonou ouvir as histórias de lobato inspirou você muito muito é como se pegasse algo pronto e pusesse na minha mão e como que é pegar esse pronto aqui nossa e colocar na mão de tantas pessoas crianças inclusive é maravilhoso é tão não só criança eu vejo tanto adulto sair daqui tão feliz por causa de uma boneca eu acho que eu não sei fazer eu ainda estou aprendendo mas só de você ver a felicidade das pessoas ia procurar chegar próximo daquilo que ele deixou que é uma é uma raridade é uma coisa muito maravilhosa agora o que a gente sabe é que existe uma simplicidade aqui porque vem do folclore brasileiro né aliás a valorização do folclore do folclore brasileiro e a gente vê umas bonecas chiques agora né Cida nossa boneca que movimenta que fala que tudo não perde nada para os seus personagens que bom não é porque é diferente criar uma boneca assim uma boneca de pano né como a famosa Emília é o que eu gosto é aquilo tá pronta a receita é como se vai fazer um bolo se você fizer um bolo não bater bem faltar ingrediente ele não vai ficar gostoso então você pega o bolo e você tenta dar mais vida para ele enfeitar mais deixar mais aquilo você tá vivendo parece que você tá dentro da história então isso é muito gostoso é muito gratificante de todos esses personagens qual que você mais gosta de fazer? eu tô com todos os filhos da Cida aqui eu gosto de todos é que pena não tá aí o Bernabé e a Anastácia mas eu gosto de todos é impossível falar mas quando eu chego na Emília a minha menina e os próprios companheiros às vezes falam que eu periquito muito as minhas bonecas eu põe lacinho eu põe pedrinha eu põe então eu quero que ela ai como dizem só falta falar só falta falar só falta falar só é cona toma essa filha aqui pra você ela só falta falar entendeu? eu costumo dizer que a gente sempre tá onde Deus quer né? você está nessa cidade que o pouco que a gente tá conhecendo aqui a gente tá se encantando que bom não é mesmo? agora as pessoas que vêm aqui que levam o seu trabalho o que elas falam pra você depois? ai eles ficam realmente eu me dou a mais eu me dou a mais porque eu vejo o encanto deles eu falo poxa eu não sei eu sei que eu não sei fazer a gente um pouco estudou mas aquilo tem uma atração ai eu dou o meu melhor ai eu vejo aquela alegria da pessoa levar nossa eu vou levar mas eles falam é caro? é caro porque eu me dou então sai que aquela ai você sabe pra onde vai essa boneca? ah vai lá pros Estados Unidos ah vai lá pra França então isso pra mim é uma ou outra mas dá uma alegria então eu sinto mais mais vontade de caprichar na obrigação de honrar o escritor e o meu trabalho e agradar as pessoas que não tem não tem o que pague você levar uma coisa sabendo que você gostou então eu tô segurando aqui um pouco de Monteiro Lobato um pouco da Cida sem dúvida sem dúvida Cida estamos vivendo tempos difíceis difíceis contar histórias lembrar desses personagens da nossa infância né? passa né as coisas vão passar e graças a Deus quiser tudo volta e a gente continua caprichando um pouquinho mais né? vamos quebrar essa né? essa coisa ruim que tá no ar né? vamos tirar fazendo alegria e vamos aproveitar esse tempo pra brincar aproveitar é mesmo? pra ir pro mundo da imaginação? sem dúvida e são tantas coisinhas né? que a gente pode fabricar desde ó o Bernabé tá aqui né? um simples lapizinho esse é o o jeca tatu o jeca tatu o jeca tatu então só que é aquilo a gente de pequenas coisas você vai até a Emília que tá atrás ali do tamanho dele até maior enorme é gostoso demais gente é muita satisfação eu não sei acho que eu não sei nem passar a alegria tão grande que eu sinto de saber que isso aqui alegra tanta gente Monteiro Lobato tem uma frase que diz assim tudo começa com um sonho primeiro sonhamos depois realizamos na verdade na sua história não foi nem um sonho foi um empurrãozinho não é mesmo? sem dúvida mas hoje são sonhos realizados? aí o meu são porque há 10 anos atrás eu tô com a loja mais de 20 há 10 anos atrás quando eu tava lá nas bonecas horríveis que eu olho hoje as primeiras fotos eram feias aí eu pensava em ter uma lojinha ter elas penduradas ter elas na vitrine melhorar mas como? fazer curso? que jeito? não mas é realizando mesmo é sonhando e vivendo a realidade depois se dá é vendo o seu sonho virar realidade assim da noite pro dia é maravilhoso e assim como Monteiro Lobato deixou o seu legado hoje falamos dele falamos dos personagens dele a Cida tá deixando o seu também sem dúvida e com muito muito prazer muita alegria é minha terapia 5 horas da manhã hoje eu não vejo a hora de estar aqui dentro já brincando de boneca aho aho a Obrigada.